Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui é a Nicole Vieira e no vídeo de hoje nós iremos conversar sobre muitas dicas importantíssimas pra vocês aplicarem no cabelo de vocês antes de fazer o alisamento, tá? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de me seguir lá no arrobaNicole, eu vejo que eu tô sempre por lá, bora pro vídeo. Bom gente, como vocês podem perceber, eu já estou feita o alisamento no meu cabelo são os vídeos que vão sair nas próximas semanas, então assim, fiquem ligados o próximo vídeo no canal já vai ser a aplicação da progressiva que eu fiz sozinha olha, vocês precisam assistir esse vídeo, tá? porque assim, foi muito cansativo, mas não vou ficar dando spoiler mas acompanha os próximos vídeos que vai ter dica também de pós-progressiva o que fazer no cabelo depois da progressiva, que daí eu vou fazer o tratamento certinho com vocês dessa vez eu quis fazer respondendo perguntinhas sobre esse assunto aqui de como preparar o cabelo antes, porque eu pedi pra vocês lá nos stories perguntinhas que vocês têm dúvidas então eu separei as mais perguntadas sobre o que fazer no cabelo antes do alisamento pra poder trazer nesse vídeo pra vocês e ficar um compilado de dicas importantíssimas que eu sempre faço, tá? sempre que eu pergunto alguma coisa sobre antes do alisamento e pós-alisamento vocês têm as mesmas dúvidas então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo pra poder ficar bem explicadinho pra vocês e vocês não ficarem com nenhuma dúvida na cabeça de vocês, tá? o que fazer antes do tratamento e o que eu faço antes do tratamento? a primeira etapa, gente, que vocês têm que fazer antes do cabelo é seguir pelo menos umas duas semanas antes do alisamento um cronograma muito fiel e perfeito sem pular nenhuma etapa porque assim, quando você chegar pra poder fazer o alisamento no seu cabelo o seu cabelo já vai estar preparadíssimo pra aquela química que você vai colocar no teu fio principalmente quem vai usar a química com formol, tá? alisamento com formol mesmo assim, mesmo sem formol precisa estar com o cabelo preparado antes de receber o alisamento sem cronograma capilar não tem como você fortificar o seu cabelo antes de receber o alisamento a etapa, gente, fica a critério de vocês e também de como o seu cabelo está antes do alisamento vocês sabem que eu não sou a favor de alisamento em cabelo que não aguenta então façam teste de mechas se você nunca fez um alisamento na vida vá fazer um teste de mecha antes de aplicar o alisamento no cabelo por completo porque pode ser que seu cabelo não esteja aguentando ele não esteja preparado pra isso não esteja forte o suficiente pra receber o alisamento, tá? então tomem muito cuidado a etapa que eu mais gosto de fazer antes do alisamento que foi a que eu fiz antes de fazer a progressiva é a nutrição, gente eu nutro profundamente o que eu faço? eu pego o óleo de coco, né? que é aquele óleo de coco industrializado eu não uso óleo de coco de cozinha mas se vocês quiserem usar fica a critério de vocês tanto faz vocês podem fazer uma humectação antes de receber a máscara eu passo o óleo de coco no cabelo deixo agir por umas 4, 5 horas deixo uma manhã inteira no cabelo depois lá pelas 2 horas da tarde eu aplico a máscara de nutrição por cima daquele óleo, tá? eu gosto de fazer dessa etapa porque o óleo vai poder suprir todas as necessidades que o cabelo tá necessitando e depois eu venho com a máscara pra finalizar deixo meia hora que fica um pré-shampoo muito potente e aí sim eu vou pra lavagem normal mas daí eu pego todos os produtos da linha de nutrição e faço rigorosamente a nutrição profunda completa não indico que vocês façam reconstrução antes da progressiva porque ela já tem excesso de queratina e ela já vai deixar o seu cabelo mais durinho então conforme o cabelo da pessoa não esteja tão preparado não esteja com tanto óleo, tanta água suprindo a necessidade do fio às vezes ele pode quebrar e aí vai quebrando e quando você vai passar o alisamento ele começa a quebrar da metade pra baixo e daí não tem mais volta então assim, eu prefiro fazer uma nutrição antes já no dia de aplicar progressivas gente, já tiveram muitas perguntas sobre isso eu já respondi várias vezes lá no stories mas eu acho muito bacana deixar frisado isso pra vocês porque no dia da progressiva olha só essa pergunta depois da progressiva, quando vai fazer a chapinha tem que passar protetor térmico ou também tira o efeito não passem nada no dia da progressiva gente, no dia da progressiva é só a progressiva vocês vão lavar tudo certinho eu vou colocar o passo a passo pra vocês aqui no próximo vídeo do canal que vai ser como eu faço a progressiva no meu cabelo sozinha, eu fiz sozinha pela primeira vez tanto a aplicação do produto tanto a prancha, secagem tudo eu fiz sozinha pela primeira vez então vai ter o passo a passo certinho mas não apliquem nada no cabelo de vocês é só o shampoo anti-resíduos um shampoo de limpeza profunda pra poder começar a abrir o cabelo antes de você aplicar progressiva e mais nada se você quiser finalizar com algum olhinho depois que tiver tudo pronto aí você pode fazer mas antes de fazer a chapinha não passem nada, por favor porque senão vai interferir no resultado da progressiva você faz de quanto em quanto tempo passa até as pontas eu passo, gente eu passei o produto vocês vão ver aí no próximo vídeo que eu passei o produto da raiz até as pontas pranchei da raiz até as pontas também então vocês vão ver tudo no passo a passo certinho mas fica a critério de vocês se vocês aplicarem só na raiz aqui essa parte de baixo vai ficar mais natural ela vai ficar mais ondulada ou mais cacheada conforme for o cabelo de vocês ela não vai pegar tanto produto assim porque da mesma forma que você passa só na raiz quando você passa a chapinha da raiz até as pontas vai chegar produto até lá óbvio que não vai chegar tanto produto como você passou nessa parte mas acaba chegando um pouco, tá? eu gosto de aplicar hoje em dia no meu cabelo da raiz até as pontas cortar o cabelo antes ou após a progressiva? antes, gente antes porque fica muito mais fácil pra vocês terem uma noção de como o cabelo vai ficar mais bonito as pontas vão ficar mais cheias vão ficar mais brilhosas vão ficar mais saudáveis foi isso que eu fiz agora, né gente? vocês viram que eu aparei eu acho que foram 3 ou 4 dedinhos do meu cabelo e aí agora eu já vim e apliquei a progressiva e as pontas ficam lindíssimas fica tudo muito bonito o cabelo fica com muita saúde com muito balanço, né? então eu prefiro cortar o cabelo antes da progressiva tem que fazer uma boa hidratação antes do alisamento com toda a certeza da vida como eu disse se vocês forem escolher fazer uma hidratação uma nutrição, uma reconstrução façam com uma linha completa daquele produto pra poder vocês terem uma noção de como o cabelo vai receber todo o produto tanto no shampoo, no condicionador na máscara, no óleo tudo que vocês forem colocar no cabelo que seja de uma linha completa vai fazer muita diferença precisa estar limpo ou sujo? gente, o cabelo ele precisa estar limpo antes de você fazer a progressiva, tá? então vocês podem fazer aí uma nutrição, uma reconstrução não importa qual etapa de cronograma capilar vocês vão fazer um dia antes eu fiz um dia antes ou dois dias antes eu fiz a nutrição profunda e no dia da progressiva você vai lavar o seu cabelo com uma shampoo de limpeza profunda ou de antiresíduos pra poder fazer uma limpeza profunda por isso que o cabelo precisa estar tratado antes, sabe? porque ele já vai sofrer agressão com um shampoo de limpeza profunda que ele vai abrir por completo as cutículas do seu cabelo fazer o alisamento com ele molhado ou seco? gente, seco, tá? pra poder você passar o produto no cabelo você tem que estar com o cabelo lavado vão acompanhar o próximo vídeo do canal que vai ter o passo a passo que vocês vão entender pra quem ainda não entende como é o passo a passo de uma progressiva que tem gente que nunca viu tem gente que não tem esse contato com o alisamento e tem interesse de saber mas pra você aplicar o produto no cabelo ele tem que estar molhado você vai aplicar ele todo depois você vai enxaguar o cabelo e vai secar ele com o secador por completo fazer uma escova e secar por completo antes de aplicar a chapinha o cabelo tem que estar totalmente seco não me vá passar chapinha com o cabelo molhado porque isso vai prejudicar o seu cabelo e vai interferir também no alisamento porque não vai pegar após o alisamento é preciso deixar o produto alguns dias no cabelo? não tem mais isso hoje em dia, gente tanto a progressiva com formal ou sem formal você aplicou no seu cabelo? por isso que é tão importante enxaguar o cabelo depois que o produto sai no cabelo depois que você fez e secar o cabelo e depois que você passa a prancha porque o cabelo tá limpo e pronto pra usar eu fiz ontem no meu cabelo e ele tá pronto pra usar se eu quiser lavar ele hoje eu posso lavar se eu quisesse ter lavado ele de novo ontem poderia ter lavado depois é progressiva mas como ele já tava limpo não tem necessidade pode lavar dois dias depois três dias depois fica a seu critério ou até no mesmo dia, tá? não tem mais isso hoje em dia, não pode usar óleos um dia antes? pode, gente, pode fazer uma mectação profunda como eu falei pra vocês eu faço mectação aí depois eu venho com a máscara de nutrição profunda faça aquela nutrição bem potente vocês podem só tentem tirar bastante esse óleo do cabelo com condicionador no dia que você fizer pra depois não interferir na aplicação da progressiva, tá? porque na hora que você for aplicar o shampoo de resíduos ele tem que limpar profundamente, tá? tem que ficar totalmente limpo sobre o cabelo estar preparado, fortificado da raiz até as pontas, gente nascendo saudáveis vocês perguntaram se faz diferença a vitamina antes da progressiva, tá? e faz muita diferença você tá tomando vitamina capilar pra poder o seu cabelo crescer mais forte e a raiz crescer forte porque não adianta nada você ir lá e jogar uma progressiva no seu cabelo e a sua raiz tá fraca ela tá fragilizada ela vai tá faltando vitamina e não vai adiantar nada porque o alisamento não vai ficar bom por isso que tem tanto alisamento aí que eu vejo que o cabelo não fica natural ele não fica com efeito natural fica feio, fica aquele liso, espichado um cabelo totalmente muito frisado aqui em cima que são aqueles cabelos que não tá aguentando sabe? quando você passa chapinha e ele sai quebrando tudo é porque o fio não tá aguentando, gente então faz muita diferença eu vou deixar aqui eu precisava colocar nesse vídeo pra vocês a vitamina da Blombooms, tá? porque a vitamina da Blombooms como vocês sabem tem muita vitamina específica pro cabelo já tô indo pro terceiro potinho dela, tá? e eu tô deixando aqui pra quem quiser começar tratamento antes do alisamento pra poder fortificar o cabelo ela vem 60 gominhas, tá? em cada potinho desse que dá pra 60 dias tem no sabor de laranja morango e também, a partir de agora nesse vídeo valendo 24 horas o meu cupom vai tá valendo 30% de desconto, tá? então depois de 24 horas ele volta a valer 25% de desconto e em todos os pedidos vocês vão receber os chinelinhos, gente de brinde cada campanha tem um brinde diferente eu já falei isso mil vezes pra vocês então se vocês querem ganhar esse brinde compra agora aí se vocês querem outro brinde de necessaire compra na hora do brinde da necessaire mas desse brinde da vez dessa campanha vai ser o chinelinho de arco-íris que é uma gracinha, tá? vou deixar aqui o vídeo do diário capilar da vitamina da Blombooms tá aqui no box de informações e também aqui nos cards pra vocês acompanharem mas fez muita diferença quando eu comecei a tratar meu cabelo porque ele tá crescendo muito mais rápido ele tá forte da raiz até as pontas meu cabelo não tá quebrando tanto no dia do alisamento é muito importante vocês estarem com o cabelo forte porque você prancha várias vezes a mesma mecha então quando você tá pranchando várias vezes a mesma mecha é muito perigoso quebrar é assim 90% de chance do seu cabelo quebrar então se ele não tiver forte de dentro pra fora ele vai quebrar muito então é por isso que muita gente fica com aquele cabelo alisado todo quebrado em um cabelo que não fica bonito natural, sabe? ele não fica com aquele aspecto natural porque ele não tá forte da raiz até as pontas, tá? se vocês tiverem alguma dúvida deixem aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês também, tá? espero muito que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal de curtir o vídeo e de me seguir lá no arroba renicole e ver que eu tô sempre por lá tchau 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 Tchau